Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos aí, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque nós temos muitas coisas para falar hoje com vocês, o Brasil está bombando com muita coisa acontecendo e a gente vai ter um papo sobre tudo. Agora eu quero falar um pouco aqui sobre a questão do Alexandre de Moraes, vamos falar um pouco do Alexandre de Moraes, porque tem umas coisas, eu falei um pouco hoje de manhã, não sei se você assistiu o nosso vídeo hoje de manhã, eu falei um pouco, mas eu quero falar mais sobre o Alexandre de Moraes com vocês. Tem várias coisas aqui sobre o Alexandre de Moraes, Moraes cita Hitler ao autorizar a operação contra o deputado, leia na íntegra, ministro do STF diz que Brasil não suportará a inóbil política de aparaziguamento, ao falar da tentativa do ex-primeiro-ministro britânico. Cara, vamos entender uma coisa aqui, né? O perigo que está acontecendo é esse aqui, deixa eu mostrar para você o outro lado aqui, outra matéria. Por exemplo, senadores da oposição pedem suspensão de Moraes após caso Jordi. Então existem muitos questionamentos que nós precisamos debater aqui no nosso vídeo de hoje, por exemplo, eu não sou nenhum jurista, não sou nenhum advogado, mas eu gosto de ler e estudar os advogados, ver o que os advogados falam, estudar o que os advogados falam e também assisto muito aquele Law and Order, já viu aquele Law and Order? Não sei como é que fala isso em português, mas é um programa da televisão que tem décadas e décadas e décadas e eles ficam fazendo lá. E o que acontece? Então vamos explicar uma coisa básica que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, básico, né? Por exemplo, o policial A, ele prendeu, sei lá, 100 bandidos, o policial A prende 100 bandidos. Aí eles descobrem que o policial A, ele não é um bom policial. O policial A, ele não usa da lei, ele quebra a lei para fazer coisas. Então o que acontece? Como o policial A, ele quebrou a lei para fazer as coisas, todos os casos dos bandidos que o policial A prendeu é revisto, tem de ser revisto. Mesma coisa. O bandido do Lula, ele foi solto e eles aí, na mutreta deles aí, encontraram que houve uma ilegalidade. Bom, partindo dessa ilegalidade, todo mundo que foi preso naquele mesmo ação do Lula, eles entraram na justiça dizendo, olha, se o juiz que foi responsável pela prisão do Lula, houve irregularidades e o Lula foi solto, ele foi o mesmo juiz que julgou o nosso caso, como esse juiz não estava fazendo as coisas certas, então começou todo mundo a ser solto. É um efeito dominó, efeito dominó. O Alexandre de Moraes, ele prendeu mais de mil, sabe, quase duas mil pessoas. O Alexandre de Moraes prendeu um deputado. Muitas pessoas estão dizendo que o Carlos Jordi será preso, eu acho que isso aí é muito cedo para falar isso. É mais o extremismo, é mais o alarmismo. Não sabemos se o Carlos Jordi será preso. Eu acredito que ele não será preso, tá bom? Então a gente não pode cair na emoção, mas é fato de que está querendo prendê-lo. Então o Alexandre de Moraes, ele é responsável diretamente pela prisão de muita gente. Mas todos nós sabemos que o Alexandre de Moraes, ele confessou, confessou que ele estava em perigo. Ele disse que essas pessoas do dia 8 tinham um plano para matá-lo. Então desse momento em diante, o Alexandre de Moraes, ele confessa que ele é vítima. E se ele é vítima, ele não pode julgar nenhuma dessas pessoas. Nenhuma delas. Então se nós vivêssemos em um país de lei, todos os casos julgados pelo Alexandre de Moraes deveria ser ou cair por terra, ser anulado, todos os casos, ou deveria no mínimo ser investigados um por um. Porque se ele é vítima, ele não poderia estar julgando. Então quando fala que ele deveria ter uma suspeição, é porque ele é vítima. É bem simples assim. E na verdade, muitos dizem que ele deveria ser impedido. Impedido, não é suspensão. Ele deveria ser impedido de estar julgando essas pessoas do dia 8 ou o inquérito do caso do fake news. Ele deveria estar suspeito disso. Não pode. Impedido. Impedido. As pessoas têm que entender isso. Falando em impedido, eu estava lendo essa... Falei para vocês duas vezes já sobre essa matéria da Veja, que ela diz o seguinte. E olha só que uma coisa interessante, né? O Zanin, ele vai julgar o presidente Bolsonaro. Mas o Zanin é aquele amigo, né? É o advogado pessoal do Lula. Então, o Zanin vai ou ele não vai julgar o Bolsonaro? O Zanin, ele pode dizer, olha, eu não vou julgá-lo, porque isso seria errado da minha parte, porque eu tenho um viés óbvio contra o Bolsonaro. Então, eu vou estar impedido de julgá-lo. Esse é um lado que o Zanin pode fazer. Do outro lado, o Zanin pode fazer, ah, eu quero mais que se exploda, eu vou julgar assim mesmo. O problema é que, dependendo de como o Zanin fizer isso, o Nunes Marques, em 2026, poderá fazer, no caso do Bolsonaro, voltar a ser elegível, né? Por exemplo, o Nunes Marques, ele votou contra a punição do Bolsonaro. E agora, ele vai julgar o Bolsonaro de novo. Se o Zanin se colocar impedido, então, vai forçar uma barra para que o Nunes Marques se coloque impedido. Mas se o Zanin falar que se exploda, eu vou julgar o Bolsonaro, o Nunes Marques também pode falar que se exploda, também vou julgar o Bolsonaro. Então, você vê que esse negócio de você se colocar impedido de uma ação, ela é muito importante, porque ela traz resultados lá na frente. Então, a grande verdade é, o Alexandre Moraes, sendo vítima, ele deu um tiro no próprio pé em falar essas coisas. E outra coisa, esse negócio, nós falamos um pouco hoje de manhã, que ele foi na casa do deputado Jordi, e ele foi no gabinete do Jordi. Então, você entende. Aquilo ali é a casa do povo. E aquilo ali é o líder da oposição. E quando você lê os motivos, ele diz que o motivo é porque o carinha, um desses carinhas que participou do dia 8, um desses vândalos, mandou uma mensagem para ele dizendo bom dia, líder. Oi, líder. Aí eu falei para você, só pode estar de sacanagem. Ou o Alexandre Moraes pensa que nós somos burros, ou ele está de sacanagem com o povo brasileiro. Por quê? O Carlos Jordi é literalmente líder. Todo mundo chama ele de líder porque ele é líder. Ele é líder. O cara tem a posição de líder da oposição. Então, todo mundo que manda uma mensagem para o Carlos Jordi, manda mensagem dizendo líder. Porque ele é líder. É muito... Pessoal, pelo amor de Deus, o cara é o líder. Por isso... Então, não... Porque a pessoa... Agora, nós temos que botar o pé no chão e entender. Não é que um juiz ou a justiça brasileira não possa investigar um deputado, tá? Pode sim. Não é que a justiça brasileira não pode investigar um senador. Pode sim. Mas tem que ter provas indiscutíveis, provas claras. Não pode ser uma mensagem bom dia, líder, quando o cara é líder. Não pode ser assim. Não pode. E tudo que você vê o Alexandre de Moraes falando, né? E você começa a botar... Peraí, peraí. Como é que é? Na Itália, o filho foi agredido. Nós temos vídeos. Mostra o vídeo. Não vou mostrar. Tá bom. Como é que é? Cadê a prova? A mesma coisa. Ele disse que estava sendo ameaçado a ser enforcado, que tinha planos para enforcá-los. Planos para assassiná-los. Cadê o plano? Ah, não. A gente tinha uns aloprados falando no grupo do WhatsApp. Mas isso não é plano. Isso é uma pessoa aloprada falando. Cadê os planos? Ah, e agora? Não. O Carlos Jordi, a Polícia Federal fez a investigação, jogou para a PGR. A PGR vai para o Alexandre de Moraes e fala assim, olha aí, Alexandre de Moraes, tem um cara que apedrejou o dia 8 e ele chamou o Jordi de líder. Uau! Vai para a casa dele, revista tudo. Porra, peraí. O cara chamou o líder de líder? O cara chamar o líder de líder dá a legitimidade de investigar a casa do cara. Pessoal, você coloca na sua cabeça uma coisa. Vou falar uma coisa aqui muito séria para você. Todo ditador luta pela democracia. Todo ditador. Todo ditador, ele é, confesso, lutar pela democracia. O Putin, ele não diz ser um ditador. Ele diz estar lutando pela democracia. E outra coisa, já que a gente está falando do Putin, lembrou aqui? Várias pessoas de direita falando sobre a fala do Putin. Ah, o Putin diz e que houve uma roubalheira lá nos Estados Unidos. Pessoal, o Putin é o mestre da mentira. Se você acha que o Lula mente, o Lula, ele mente, mas a mentira do Lula é aquela mentira que não é sofisticada. É a mentira do jumento, porque o Lula é um jumento. Então, é uma mentira burra. A mentira do Putin é sofisticada. Qual a diferença da mentira e manipulação, Fábio? É porque a mentira é o jumento do Lula. A manipulação, ela é feita por um mentiroso inteligente. Entendeu? É um mentiroso inteligente. Por trás da mentira, há todo um aparato, há todo um esquema para enganar você. O Lula não, o Lula é um burro. Ele fala assim, há 25 milhões de pessoas, de crianças do Rio de Janeiro. Você olha e fala, porra, o Lula, onde o cara... 700 milhões de pessoas morreram. São 160 milhões de casas. O cara é mentiroso. É mentiroso. É aquela mentira assim que a criança de 6 anos olha e fala assim, ô, porra, exagera não, filho. Está demais, hein? Isso aí é mentira. A manipulação é uma mentira bem estruturada. Então, o Putin... Aí o pessoal está repetindo o que o Putin falou. Galera, isso aqui é um prato feito para a esquerda. O que a esquerda americana quer é que a direita americana fique falando o que o Putin disse. Olha, o Putin falou isso. Cara, todas as pesquisas mostram que o Donald Trump está na frente. Todas as pesquisas mostram que a gente está ganhando. Agora você vai ficar propagando o que o Putin falou das eleições? O Putin? Sério? Não. Você rejeita o que o Putin fala. Você não dá ouvidos do que o Putin fala. Você sabe que o Putin está manipulando as pessoas. E o que ele quer é realmente voltar aos Estados Unidos a dizer que o Putin é de direita. Que o Putin é pró-Trump. É isso que ele está querendo colocar. Diz para mim. Você acha que o Putin gostaria de ter o Biden como presidente dos Estados Unidos ou o Putin gostaria de ter o Trump como presidente dos Estados Unidos? Melhor, com quem você gostaria de negociar? Você é um empresário e você vai negociar bilhões. Você gostaria de negociar com o Biden ou você gostaria de negociar com o Trump? Com quem você gostaria de negociar? Você sabe que o jogo da empresa é você ter vantagem. Então, a pergunta é você acha que você conseguiria ter vantagem em cima do Biden ou em cima do Trump? Então, é claro que o Putin quer que o Biden continue como presidente. O Putin não quer que o Trump ganhe. O Putin não quer alguém que vai bater de frente com ele. Se eu for um empresário, eu não quero negociar com o Trump. Eu quero negociar com o Biden. Porque é tirar doce de criança. Você quer um pastel, um banana, que você pode enganá-lo. Você pode usurpá-lo. Você pode dar uma rasteira nele. Você não quer negociar com um cara que é super fera. Não. Você quer negociar com o boçal. Então, é claro que você é um empresário e você quer negociar com o Biden. Porque ele é um boçal. Então, é fácil de você dar uma volta nele. É fácil de enganá-lo. Então, o Putin está fazendo a mesma coisa. Ele quer o Biden como presidente dos Estados Unidos. Por isso que ele faz essas coisas. E vocês repetem. Cara, para de falar disso. Para de cair de armadilha. Porque todo dia é uma armadilha nova nesse nosso Brasil. Todo dia é uma armadilha nova. Semana passada era que o Bolsonaro e o Valdemar estavam brigando. Que o Valdemar ama o Lula e ele não gosta do Bolsonaro. Agora já é que o Putin falou sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Uau! Pelo amor de Deus. Para de dar ouvido a esse vagabundo desse Putin. Para de dar ouvido. Isso é um tremendo vagabundo. Não dê ouvido a ele. Não dê ouvido a ele. Vamos lá. Então, o que acontece? Existe uma possibilidade de todo o processo ser anulado? Existe. Existe. E isso mudaria tudo. Isso mudaria tudo. Se realmente tivermos justiça no Brasil. E tiver comprovado como está. Que o Alexandre de Moraes é vítima. Ele não poderia estar julgando todas essas pessoas. Isso é totalmente ilegal em qualquer sistema jurídico do mundo. Isso acontecendo. Todos deveriam ser soltos. Todos os casos deveriam terminar. E a bola para frente. Entendeu? Vamos lá. A Argentina deve ter superávit em 2024. Após voltar a acumular dólar. Cara, sem dúvida. O melhor presidente do mundo que a gente vê hoje. É o Javier Mele. O Javier Mele hoje é o melhor presidente em exercício no mundo. Ele simplesmente... Ele pegou uma Argentina completamente destruída por essa esquerdalha. A Argentina com inflação já estava... A visão era chegar a 250% a inflação da Argentina. Já tinha déficit no dólar. Déficit em tudo quanto é lugar. Ele veio e começou a limpeza. Começou a limpar o pântano. E o que nós precisamos fazer no Brasil é exatamente isso. Limpar. Nós precisamos limpar. E eu digo para você. Essa eleição de 2024 será a eleição da virada do jogo. Por quê? Porque nós vamos limpar. Nós iremos votar de madeira ideológica. Normalmente, o povo brasileiro, tradicionalmente, nunca vota para eleições municipais com visões ideológicas. Você me pergunta, Fábio, por que teve pessoas que votaram para o Lula e para o Tarcísio? Por que teve pessoas que votaram para o Lula e para o Zema? Por que votaram para o Lula e para o Nícolas? Porque, na visão municipal, na visão dos estados e cidades, o brasileiro não tem uma visão ideológica no voto. Ele vota para o carinha que eles gostam, independente da ideologia do cara. Isso é uma tradição brasileira que vem sendo para sempre isso. O cara de direita vota no cara de esquerda. O cara de esquerda vota no cara de direita. Eles não estão preocupados com isso. Essas eleições serão diferentes. Nós iremos saber. Você vai votar para um vereador? É bem simples. Você está com o Lula ou com o Bolsonaro? Estou com o Bolsonaro. Pronto, tem meu voto. Vai ser assim. Agora vai ser assim. O Brasil está dividido em dois. Vai ser o cara que vai apoiar o Bolsonaro e o cara que vai apoiar o Lula. Bem simples assim. Ah, não estou apoiando nenhum dos dois. Nem eu. Se não apoia nenhum dos dois, também não apoia você. É bem simples assim. Então a população brasileira, esse ano, vai votar de forma ideológica. Você vai... Cara, eu tenho certeza. As pessoas vão chegar para o cara e o que eles querem saber é a pergunta número um. Antes de saber o que ele vai fazer para a cidade, a pergunta número um que o povo brasileiro hoje tem é Lula ou Bolsonaro? Essa é a pergunta número um. Porque, cara, essa pergunta define todo o resto. Porque antigamente as pessoas... O que você vai fazer pela cidade? Vou fazer isso, isso, isso. Vou fazer isso, isso, isso. Vou fazer isso, isso, isso. Isso tudo promessa. Prometer, todo mundo promete. Agora, eu vendo quem você apoia, eu já tenho uma ideia do que você vai fazer. Se você vai apoiar o Lula, já sei que você vai fazer um monte de cagada. Se você vai apoiar o Bolsonaro, existe a possibilidade de você fazer coisa certa. Fábio, o cara que apoia o Bolsonaro e, na verdade, ele não é um cara que realmente vai seguir. Isso vai acontecer. Mas ele vai ter que apoiar um dos dois. Ele não vai ter que ficar em Zentão ou eu não vou votar para ninguém que vier que eu sou Lula. Vai ficar sozinho. Não vou votar em você. Entendeu? Então vai ser uma dessas eleições totalmente ideológicas. Em todas as cidades, a pergunta que o povo vai fazer vai ser essa. E você verá. Mas esse aqui é o melhor presidente que tem hoje no mundo. É o Javier Mele. Vamos lá. Lula culpa a Lava Jato pela morte de ex-mulher. Porra, meu irmão, não estou te falando para você, cara. Esse cara é um lixo. É um lixo. Ele sobe no caixão da esposa para dizer que a culpa foi a Lava Jato. É mole. Absurdo, diz deputado sobre a fala de Lula contra empresários. O Lula já foi para cima dos evangélicos. Lula já foi para cima dos empresários. Lula já foi para cima do pessoal que ganha a Bolsa Família. Quer dizer, olha o governo Lula derretendo. Derretendo. Já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso. Brasileiros que ganham dois salários mínimos voltarão a pagar impostos de renda. Olha aí, mais uma mentira do desgoverno. Vamos lá. Vou aumentar aqui, porque isso aqui é interessante, né? Isso aqui é interessante. Olha isso aqui. Boulos apaga post após citar aumento de renda na gestão Bolsonaro. O candidato prefeitura de São Paulo pontuou que a renda da população mais pobre subiu 33%. Parabéns, Boulos. Falou a verdade. Boulos falou a verdade pela primeira vez. O Boulos, ele disse, e reclamando. Ele falou reclamando. Ele estava reclamando e falou, esse é o governo fascista do Bozo, que deu aumento a 0,1% dos mais milionários e a população mais pobre só cresceu 33%. Aí ele apagou, ele apagou rápido, apaga, 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 pelo amor de Deus, apaga, que eu estou mostrando a verdade pela primeira vez, apaga, apaga, meu Deus do céu. Aí ele correu para apagar. Mas a grande mídia viu. A grande mídia viu. Quer dizer, no governo Bolsonaro, as pessoas mais pobres tiveram um aumento de 33%. Cara, sabe o que 33% é muita coisa? O Lula disse que deu um aumento agora acima da inflação. Ele deu um aumento de 5% e para os aposentados de 3% e pouco. O Bolsonaro fez com que o mais pobre crescesse sua renda em 33%. Cara, isso aqui é uma coisa gigante, nunca vista na história do Brasil. Mas, o que acontece? A Globo não vai dizer isso. Aí você tem o Boulos, que teve que fazer uma cagada e sem querer dizer. Para você ter o nível que a gente tem aqui, né? O nível é esse. Aqui, ó. Isso aqui é interessante também, que a gente botaram aqui para você ver como é que é. Duas medidas, né? STF dá 5 dias a Bolsonaro para explicar a situação do Yanomami. Oh! 5 dias! Guajajara diz que crise na Terra e a Yanomami não será resolvida em 2024. Oh! Pum, pu, 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 pu. Quer dizer, engraçado, com o Bolsonaro era genocida e ele tinha 5 dias para resolver o problema todo. Com o Lula, o número dos mortos aumentaram, a malnutrição aumentou, tudo piorou, mas não será resolvido em 2024. Bolsonaro tinha 5 dias para resolver. O Lula tem o ano de 2024 inteiro e mais algum tempo. É o nível que a gente vive hoje. É o nível que a gente vive hoje. Bolsonaro tinha 5 dias. O Lula tem o ano de 2023 e o ano de 2024 todinho para resolver um problema. que ele criou, ele criou, ele criou, ele criou. Galera, é isso aí. A esquerda está com muito medo e a direita está vindo com tudo e com muita força. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando a vocês que agora, todos os dias, às 15 horas, a nossa live das 15 horas, será feita no nosso outro canal, rompendo as bolhas, tá bom? Então, muda aí para você assistir a nossa live. Aqui, nós voltaremos às 6 da manhã, tentamos fazer mais vídeos possíveis, mas a live de uma hora e pouca será às 15 horas, todos os dias, no outro canal, que é o nosso canal pequeno. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 6 da manhã e também na live do nosso novo canal. Tchau, tchau. Um abração, galera. Um abraço. Um abraço.